Salve, salve, Stalkis! Bem-vindos ao canal e hoje vamos mostrar as novas missões que chegaram na última atualização, a versão 0.54.8. Então vamos lá, vamos começar no galpão, em Korov, na coordenada F12-1. Lá dentro no chão vai ter um PDA, vamos lá. Data, 5 de maio de 2021. Enfim, tive que trabalhar duro hoje com uma extensão. A WCC está dirigindo um monte de coisas novamente. A noite toda para carregamento, todo o território ocupado. Eu me pergunto o que eles estão arrastando lá. Tudo é guardado com cuidado. Os militares nem permitem que você se aproxime desses containers. Apenas agitando uma arma na frente do seu nariz. Nós vamos ter que ficar por aqui até eles colocarem todas as caixas no caminhão. Bom, agora vamos no Stockman, o cara do cofre em Korov. Olha, eu tenho informações de que esses armazéns foram usados anteriormente pelos militares e também pela WCC. Você tem alguma ideia do que eles estavam fazendo? Ou o que tinha na remessa? Faz muito tempo. Quando ocupamos essa vila, também me deparei com alguns documentos, faturas e assim por diante. Em geral, pelo que entendi, os cientistas descobriram grandes depósitos de cristais a sudoeste daqui. Agora, esta área é chamada de zona de exclusão. Então, eles alcançaram os cientistas de lá. Trouxeram equipamentos de todos os tipos e também estavam envolvidos em mineração e pesquisa. Mas também havia remessas secretas. Eu acho que tinha algo a ver com a tecnologia avançada daqueles dias. Talvez até armas. Quem sabe o que realmente estava lá. Bom, nesse primeiro PDA a gente viu que o pessoal estava querendo descobrir o que tinha dentro da mercadoria que estava sendo preenchida. Os caminhões estavam sendo preenchidos e eles queriam saber o que tinha dentro. Então, acho que ia ter um roubo futuramente. Não sei. Então, vamos para a próxima missão. Bom, na segunda quest a gente vai precisar da pá. Então, é bom vocês irem lá na zona de exclusão, falar com o pescador e comprar a pá com ele. Certo? Depois de comprar, vocês voltam para a Big Village de novo. Certo. Depois de comprar a pá, a gente vai vir no H82. É o local onde fica a garagem. E a gente vai vir nessa caixa d'água. A gente vai ter que subir nela. E lá vai ter uma nota. Uma carta, um papel lá. Escrito alguma coisa. Então, vamos lá. Vamos subir. Vamos lá. Vamos lá. Há um estoque próximo à árvore morta, no setor J71. Cave 10 passos no sul da árvore. Certo? Então, vamos à localização J71. Certo. Chegamos aqui no J71. Vamos na árvore morta. De lá, a gente conta 10 passos. Em direção ao sul. Ok. Então, vamos em direção ao sul. Tá. Agora vamos cavar. E pronto. Dropou 5 correntes de ouro. Aqui. 5 correntes de ouro. Vamos para a próxima quest. Bom. Então, vamos para a terceira quest. A terceira quest fica no B56. Vai ficar dentro de um ônibus. Não sei. E vamos lá pegar a nota no chão. Diário de Corpse Man. Parte 1. Data. 8 de julho de 2021. Às 5h15. Aurora Boreal aqui? Desde quando? Oh. Eu não queria me mudar hoje. Os cães estão inquietos hoje. Ei. Calha a boca. Para de latir. Cachorro estúpido. Não posso esperar para voltar para casa. Estou cansado deste trabalho. Eles pagam muito pouco. De alguma forma é o suficiente para sobreviver. Bom. Agora a gente vai pegar a parte 2. Ela fica lá no B79. Vamos lá. Bom. Chegando nesse território. A gente vai ver o caminhão. A gente vai ter que se aproximar do caminhão. Porque a nota vai estar lá dentro. A parte 2. Então vamos lá. Não é à toa, né? Essa área é o local que tem mais cachorros. Aqui a nota. Diário de Corpse Man. Parte 2. Data 8 de julho de 2021. Às 6 horas. Mas que diabos foi aquilo? O carro parou. Não vai começar. Eu vou ver o que é. Ah. Uau. Os cães roeram a gaiola. Como isso é possível? Eu nunca vi nada assim. Que diabos está acontecendo aqui? Merda. Eu vou voltar para o carro. Droga. Eles não vão a lugar nenhum. Os lobos são vergonhosos. O que diabos aconteceu com eles? Eles se tornaram enormes. Que bando de criaturas. Eu teria tirado neles. Se eu tivesse uma arma. Parece que eu não posso sair daqui. Até que eles saiam. E esse foi o vídeo pessoal. Essas foram as quests. Que saíram nessa última atualização. Se vocês querem que eu traga uma... Uma... Uma série desse jogo, né? Traduzindo os textos. Entendendo a história. Deixa like e comente aí. O que acharam. Então é isso pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.